Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o Leaf & Boats Falar pra vocês se é bom, se funciona, se realmente vale a pena você estar adquirindo, comprando ele, né? E falar também um pouquinho da minha experiência depois que eu acabei comprando o Leaf & Boats E, bom pessoal, pra você que tá assistindo esse vídeo, peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre o Leaf & Boats E, bom pessoal, mais ou menos uns dois anos atrás eu trabalhava num restaurante, né? Eu era conzinheiro E por conta da pandemia houve muitos cortes no serviço É uma das áreas que foram muito afetadas por conta de desemprego Esse dia houve muitas empresas fechando, comércios fechando E infelizmente temos essa pandemia até hoje, né? Então, naquele dia, eu fui mandado embora E eu tinha um dinheiro já guardado, né? Já tinha recebido também o dinheiro do seguro-desemprego, quando eu saí mandado embora Isso me sustentou por alguns meses, mas eu precisava de algum trabalho, algum serviço Pra tá me sustentando, pra pagar minhas contas, né? E quando eu saí, eu mandei currículo Fiz algumas entrevistas, mas nunca fui chamado Então, um certo dia eu procurando na internet Eu vi pessoas ganhando dinheiro pela internet, né? Trabalhando com conforto na sua casa E eu fiquei muito interessado, né? De saber como é que funciona Como é que eles fazem Então, eu pesquisando mais a fundo, eu acabei encontrando o site oficial do Leaf & Boots Eu entrei nesse site Eu vi o que eles propõem, né? Pra você, como trabalhar com isso E uma das coisas que me deixou muito confortável foi que Depois, que tinha depoimento de pessoas Falando que tava tendo muitos resultados Graças ao Leaf & Boots, né? Relacionado ao mercado financeiro Então, achei muito interessante Uma das coisas que me deixou muito confortável também de comprar Que tinha 7 dias de garantia Caso não gostasse Caso não funcionasse comigo Eu tinha 7 dias ali de garantia, né? Com o meu dinheiro de volta Então, eu acabei colocando Um voto de confiança Acabei comprando Leaf & Boots, né? E o que eu posso dizer pra vocês, pessoal É que sim, funciona Vale a pena Leaf & Boots São robôs Que operam no mercado financeiro De forma automática E também vem Já vem tudo configurado Se não precisa configurar nada Já vem configurado pra você É o bom que também não precisa ter nenhum conhecimento No mercado financeiro Porque Você vai aprender todo o passo a passo Nas aulas De como tá operando ele De como usar ele Pra você tá ganhando o seu dinheiro Tendo resultados Então, quando eu comecei Eu também não tinha nenhuma experiência com isso O Laís me ensinaram todo o passo a passo Do zero ao avançado E hoje Eu consigo ter meus resultados Hoje eu tô tendo resultados E graças a Deus eu tô ganhando Mais do que eu trabalhava, né? Num restaurante Uns dois anos atrás Eu já trabalho com isso No mercado digital Já tem uns seis meses Então Eu Estudei Coloquei tudo em prática O que eles ensinam lá dentro E hoje Eu tenho resultados E é um mercado Que você não precisa investir muito, né? Pra tá operando Isso é muito bom também Você pode Investir com Um dinheiro que você tem mesmo Então Você não precisa operar Com valores muito altos Isso é muito bom também Lá tem um suporte Onde você pode tirar Todas as suas dúvidas Que você tiver Né? Que eles vão estar sim Te ajudando No seu processo Tem um grupo VIP também No Telegram De pessoas que Estão nesse mercado também Estão fazendo esse recurso E você pode interagir Com as pessoas Perguntar Eles também vão Te dar dicas Vão te ajudar Isso é muito bacana E bom pessoal O alerta muito importante Que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém Em nenhum dos vídeos Falam sobre Leaf & Boats É que tomem muito cuidado Tá? Adquirir esse produto Pois tem muitos sites Faltos por aí Divulgando links Criando sites falsos O pessoal tá comprando Não tá chegando pra eles Então tomem muito cuidado Com isso, tá? Pra não cair em golpe E pra estar ajudando vocês Eu vou estar Deixando aqui embaixo Na descrição O site oficial Do Leaf & Boats Que foi aonde eu comprei Tá bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço E até mais